Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral com a Débora Moraes De segunda a sexta começa o Bom de Papo E você tem um compromisso comigo Rocine Macedo também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, ensacolador de chup-chup Isso aí tem muito, lá no Nordeste é din-din Não é din-din, é din-din Também conhecido como sacolé no Rio de Janeiro É, tem várias denominações no Brasil todo Também Toinho Sou eu, Pensatil Boneco mais bonito do Brasil E do Universo Adoro Também CP Brothers Beleza Vocês estão bonitas, camisa bonita Você viu, chegou, é coleção nova aí Galera, lá na Starboy em Barcelona Você encontra Free Ocean É, estão todos bonitões Todo mundo de Free Ocean aí Aquele abraço, Sara Tudo bem? Massa Tite, tudo beleza, Tite? Tudo ótimo Bacana E o Raimundão? Boa tarde Boa tarde, Raimundão, tudo bem? Tudo bem, Rocine Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Qual é o pensamento de hoje? Houve um camarada aí na história da humanidade Que foi o maior pegador É, quem foi? O Rei Salomão Inclusive, ele fez até um filme Teve até um filme As Minas do Rei Salomão Ah, Raimundo Você vai ser excomungado, Raimundo Depois desse pensamento seu aí Dessa sua filosofia As Minas do Rei Salomão Mas tudo bem Mas é É, é uma história boa também, Raimundo Diz que a mulher chegou Aí disse Doutor Doutor Eu estou doente Estou vendo o mundo rodando O mundo gira E me arde o coração Aí o cara disse Primeiro, eu não sou doutor Eu sou o barmé Segundo, o mundo gira Porque a senhora não está doente não Porque a senhora está bêbada E terceiro, arde o coração Porque a senhora está com o seio Em cima do cinzeiro aqui Tá vendo? Tem que ter cuidado Olha, o programa de hoje Hoje a gente vai receber Com muito orgulho Um cara que Orgulhou e orgulha Todos os brasileiros Porque nos dá exemplos Né, cara? Cara, medalha de ouro Em Olimpíada São poucos Que tem esse privilégio E a gente Tem o privilégio hoje De receber Rogério Sampaio É o nosso bom de papo de hoje Rogério Sampaio Campeão Olímpico Judoca Pega Fábio Flores Dá dele um golpe Enforca Ai, que susto Até música especial Para o Rogério Sampaio A rima poderia levar Para outro lugar Não, enforca Da Stadeburg Judoca Rogério Sampaio Um dos maiores judocas Da história do judô Brasileiro Mundial Aqui um orgulho Uma honra Recebê-lo aqui, Rogério Prazer muito grande mesmo E aí eu gostaria logo Primeiro Parabéns ao menino Fizeram uma música Para receber o Rogério Que recepção, hein? Especial Diferente E depois, Rogério Eu queria saber assim Como é que você Queria que você explicasse Para a gente Nós Simples mortais Como é O cara Ser medalha de ouro Um brasileiro Ser medalha de ouro Numa Olimpíada Rapaz, a emoção É muito grande Já faz aí 23 anos Mas eu ainda tenho Aquelas lembranças Muito vivas Na minha memória E toda vez que eu Me lembro Reencontro Algum amigo do passado Da época de treinamento Aquelas lembranças Vêm à tona E me emocionam Até hoje É uma emoção Ímpar Poder Representar o Brasil Nos Jogos Olímpicos Ficar em primeiro lugar Escutar o hino Ver a bandeira subir Realmente é difícil Traduzir em palavras Do tamanho daquela emoção Você tinha quantos anos Na época Você tinha quantos anos Ah, eu tinha 25 anos 25 E pra mim E pra mim teve um significado Muito especial Porque Quatro anos antes Da Olimpíada de Barcelona O meu irmão Foi atleta olímpico Também representou o Brasil Nos Jogos Olímpicos De Seul E infelizmente Não conquistou medalhas E ele veio a falecer Três anos depois Eu lembro dessa história E eu conquistei a Olimpíada Em 92 Exatamente um ano Após o falecimento Do meu irmão Então Pra mim Além de toda aquela emoção Daquela conquista Teve também Aquela emoção De poder dar Aos meus pais Um ano após O falecimento Do meu irmão Uma emoção De extrema alegria Logicamente Que uma emoção Não apaga a outra Mas Teve esse significado Mas é o seguinte Vamos ver Esse momento Porque eu também Me emocionei Nessa época Eu fiquei Como todo brasileiro Que assistiu Tenho certeza Que se emocionou E eu queria ver Esse momento Do Rogério Sampaio Sendo medalhista de ouro Nas Olimpíadas de 92 Caramba Eu estou me emocionando De novo Imagina Eu não era moleque Em 92 Você tinha uns 43 É isso Em 92 Eu sou de meia meia Eu tinha 20 20 e poucos anos 25 anos Tinha um supermercado Tinha um supermercado Tinha um supermercado de rede Farinha Eu já era pai Já tinha o Hugo Meu filho O Hugo já tinha nascido Nasceu Eu tinha 24 anos Então Mas é um orgulho Muito grande Receber você aqui E aí eu gostaria Rogério De te perguntar o seguinte A gente tem umas Olimpíadas Aí na porta O ano que vem Aqui no Brasil O Brasil tem chance De melhorar o quadro De medalhas Não tenho dúvida Primeiro a possibilidade De lutar em casa Competir em casa Em diversas modalidades Com apoio da torcida Eu acho que isso É um diferencial Nos últimos Quatro anos Também O apoio financeiro Através do governo federal De empresas Patrocinadoras Empresas privadas Públicas Esse apoio Tem sido muito grande Isso tem sido Feito uma grande diferença Na preparação Dos atletas Então Nossos atletas É a primeira Olimpíada Que nós realmente Vamos chegar Em condições De igualdade De preparação De estrutura Em relação Aos nossos adversários Eu acho que vai ser A melhor participação Do Brasil Na história Dos Jogos Olímpicos E o judô Em especial Nós já tivemos A nossa melhor participação Em Londres Eu não tenho que Não tenho dúvida Que agora aqui no Rio Nós vamos superar A campanha de Londres Mas como você falou Que o governo Tem melhorado realmente A ajuda Aos atletas Brasileiros Mas poderia ser melhor Se não tivesse Essa corrupção Toda no Brasil A gente tinha dinheiro Sobrando para investir Em esporte Em educação A gente sempre Quer mais E o custo Da carreira Do desenvolvimento De um atleta É muito alto O atleta Que hoje Pensa em conquistar A medalha olímpica Ele tem que competir Treinar Muitas vezes por ano No exterior E isso custa caro Você imagina agora Que a economia brasileira Está dando uma balançada A nossa moeda Enfraqueceu Esse último ano De preparação Para os Jogos Olímpicos O dólar O euro Está nas alturas Então esse custo Aumenta para a gente É verdade Então o custo É muito alto Mas não tem outro caminho Para conquistar uma medalha Bacana Vamos fazer o seguinte Vamos na charadinha do Toninho Daqui a pouquinho A gente volta com Maio Rogério Sampaio Peraí Não sai daí não Charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala aí Toninho O que é um pontinho amarelo Que ganhou na Mega Sena? Você vai saber no segundo bloco Aqui no Bom de Papo A gente vai ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta com o medalhista De ouro Judoca Rogério Sampaio Daqui a pouquinho a gente volta Há quem diga Que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi Da briga Que eu caí do galho Que eu não vi Saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Acerta menino! Olha quem tá aqui comigo pessoal A doutora Juliana da Acerta Que veio mostrar uma opção Para quem quer se livrar da dentadura É isso doutora? Isso mesmo Toninho Hoje eu vim falar Com aquelas pessoas Que sofrem com a dentadura Não aguentam mais usar Aquela colinha de fixação Que fica um gosto ruim na boca Se você tá nessa situação Eu já falei aqui Da prótese fixa E hoje eu vim falar Da prótese semifixa Ou abotoada É, vocês tão vendo Um videozinho aí Que tá mostrando Que com apenas dois implantes A gente consegue dar um suporte Para a sua dentadura Não fica mais soltando O sorriso fica muito natural Consegue mastigar muito melhor E além de tudo É uma opção mais barata É, quem sabe Cabe no seu bolso E você realiza esse sonho De parar de sofrer com dentadura Liga agora lá na certa Para fazer uma avaliação Sem compromisso E parar de sofrer com isso aí Liga pra gente agora Ou entra pelo site www.acertodonto.com.br Ou no nosso telefone Você tá vendo aí na telinha 33 15 21 25 Liga agora Não perde seu tempo É isso aí Acerta menino Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me nominando assim E você vai me entender Legal de volta No Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Rogério Sampaio Medalista de ouro Na Olimpíada 92 O judoca Que muito nos orgulhou E nos orgulha Todo brasileiro Tem orgulho desse cara E a gente tem o orgulho De recebê-lo aqui Antes de voltar A conversar com o Rogério Gostaria de dar Charadinha do Toninho Qual é a resposta moleque? Antes da resposta Quero avisar o pessoal Para entrar no nosso site www.tildio.com.br E levar o nosso show Para a escola Outubro tá chegando galera Vamos lá O que é um pontinho amarelo Que ganhou na Mega Sena? Fala Resposta Milionário é Ah não Essa foi legal tio Para Por favor Só porque você não gostou tio Ah eu hein Seu humor tá muito aprimorado Eu hein Rogério Agora a gente falando De criança aqui Com o Toninho É Tem como saber Você que tá Participando de um lançamento De um projeto Aqui Esse projeto Fala desse projeto Projeto Judô para Todos É um projeto Judô para a Vida É um projeto Que já existe Há 7, 8 anos Na Academia Ikari E Ele agora Vai se tornar Muito mais amplo Vai atender aproximadamente 2 mil crianças É a previsão Nos próximos 2 anos E aí os pontos Estão sendo definidos Os pontos de atendimento E aquele que tiver interesse Em fazer uma parceria Para ser atendido Através desse projeto É só Procurar a associação E vai receber Todas as informações Tem os telefones aí A gente pede Para a nossa produção Colocar os telefones Da associação Porque é muito interessante Que os pais Colocam as crianças Já muito cedo Para poder praticar O esporte Que ela preferir O judô É um esporte Que geralmente As crianças começam De maneira prematura Cedo Com 4, 5, 6 anos Eu mesmo comecei A fazer judô Com 4 anos e meio É isso que eu ia te perguntar Como é que um professor De judô Hoje você Você dá aula hoje Dou aula Como é que você define Se aquela criança Vai ser um campeão No futuro ou não Cedo É difícil você definir isso Eu acho que cada um Constrói o seu caminho A criança às vezes Quando é muito jovem Você observa Que não tem muito talento Mas às vezes Através do esforço Da superação Você começou com 4 anos Comecei com 4 anos e meio E você já era pegador Já derrubava todo mundo Como é que era você? Nada, rapaz Eu comecei perdendo no início Os adversários viam Me seguravam na imobilização No chão Não conseguia sair Chorava? Um pouquinho, né? E a primeira competição Que eu participei Eu me lembro que conquistei Minha primeira medalha Saí todo feliz Fui medalha de bronze Só que só tinha um 3 Na minha categoria Na verdade Eu fui o último colocado Mas aí através De muito trabalho Muito esforço Apoio da família Seus pais não apoiaram Apoiaram muito Você tinha um irmão também? Também Meu irmão 4 anos mais velho Ele ia lá na frente Eu ia atrás Seguindo o caminho dele Tive um grande professor O professor Paulo Duarte Em Santos Que era muito detalhista Muito perfeccionista E aí aos 15, 16 anos Comecei a conquistar Os primeiros títulos Campeão paulista Campeão brasileiro E aí atingi A seleção brasileira De base E a partir daí Foi Cada vez me dedicar Mais aos treinamentos Rogério, o seguinte Queria saber Para o quadro de medalhas E para um país É melhor Uma medalha de prata Que uma de bronze Mas para o atleta É melhor mesmo Uma de prata Que uma de bronze Porque a de prata Vem de uma derrota A de bronze Você ganhou Cara A medalha de prata É sempre melhor Do que a medalha de bronze A de ouro É sempre melhor Que a medalha de prata Essa questão Mesmo o vídeo de uma derrota Só no judô tem isso Essa questão Essa questão Da prata e do bronze Não, a medalha de bronze É melhor Porque você Ganhou a última luta A de prata Você perdeu a final E você está se sentindo derrotado Eu não vejo dessa maneira Cara Quem já entrou lá dentro Sabe que a medalha de prata É sempre melhor Que a medalha de bronze E Lógico Na hora que você Entra para competir Você quer vencer Independente de qual luta seja Mas a medalha de prata É sempre melhor Pensa nos 100 metros rasos Aquele atleta Que chega no atletismo Em segundo E o que chega em terceiro Chegar em segundo Não é melhor? No judô É a mesma coisa Deixa eu tirar uma dúvida Assim No jiu-jitsu O pessoal deforma a orelha No judô Perde o cabelo Rapaz Pega o kimono Lá pra mim Ainda bem Que foi uma criança Que foi uma criança O judô e o jiu-jitsu São dois esportes Muito parecidos Na verdade eu digo Eu digo que é o mesmo esporte Com regras diferentes Regras e objetivos O judô Além da parte competitiva A gente tem Uma preocupação muito grande Com a formação do indivíduo Formação dos valores Para a vida Isso para a gente É mais importante Do que a conquista de títulos É a disciplina Ensinar disciplina A criança O cara pode até não ser um atleta Mas ele vai ser um homem de bem Uma menina Uma mulher de bem Esse é o grande objetivo Porque Eu tenho viajado muito pelo Brasil E fico cada vez mais impressionado Com o número de praticantes de judô Em todos os locais Você tem projetos sociais E você é responsável por isso Né cara Você Mas o judô Mas o judô tem alcançado Esse número grande de praticantes Porque ele Independente das conquistas Ele nunca se afastou Desse grande objetivo Que é formar cidadãos Para a vida Isso é muito bacana Inclusive no próximo bloco A gente vai ter aqui Uma criança de 10 anos Que faz campeão brasileiro Jiu-jitsu 10 anos A gente vai ter ele fazendo Uma demonstração aqui E quando ele viu O Rogério Ficou doido aqui Porque ele não conheceu Mas o pai dele viu O Rogério ganhando cidadão E ele já faz Chave de braços Tranquilamento Ele já faz tudo Ele vai estar aqui Daqui a pouquinho Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que o Tony dos Coros Arranjou do Bonde Improviso Nas ruas A Cunha menina O Bonde Improviso Direto de Macílio de Noronha E nós descobriu aqui Ele Samuel Samuel Canta o que Samuel? Canta uma música do Charlie Brown Charlie Brown Jr Alô chorão É pra tu Ver aí o que é que A galera se inspirou em tu Olha aí Vai lá Longe de você Eu enlouqueço muito mais Eu vivo na espera De poder viver a vida com você Vejo pessoas sem saber De onde o mundo vai Eu Quantas horas para estar com você Longe de você Eu preciso de algo mais Eu vivo na espera De poder viver a vida com você Vejo pessoas sem Saberem pra onde o mundo vai Saberem pra onde o mundo vai Quantas horas para estar com você Que mundo é esse que ninguém entende um sonho Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu MEino de você E eu começo a sorrir Eu tô aqui com o Samuel, rapaz Botou pra lascar Que legal, Samuel É isso aí, cara Gostei Gostei do som aí O Tonho também descobre os talentos aí Nas ruas da Grande Vitória E eu queria convidar você de casa pra assistir o show Em Proriso, com o Tonho dos Coros Eu, Rocinho Macedo, Fábio Flores E a Dilma A Dilma vai tá lá, rapaz, olha só A Dilma tá lá no Ilha do Caranguejo No Coronel Picanha, ali em Jardim Camburi Reserva tua mesa agora Tá super lotado, tá dando duas sessões lá, hein 998-3760-92 998-3760-92 Nesta sexta-feira A partir das 21 horas, tá bom? Tô aguardando você A gente vai ali num intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta com mais Rogério Sampaio Medalista de ouro, um dos judocas mais importantes desse país Daqui a pouquinho a gente volta Brigar pra quem Certo sem querer Quem é que vai Nos proteger Será que Vamos ter que Responder Pelos erros jamais Eu e você Quero você E vou lutar Por isso Eu mando um e-mail Ou escrevo um livro Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Rogério Sampaio O judoca Campeão Olímpico, cara O cara, medalha de ouro Um orgulho recebê-lo aqui Rogério A gente Nos blocos anteriores A gente falou da tua medalha de ouro Mostrou, inclusive, um vídeo Dessa tua conquista E a gente sabe que ninguém acreditava A imprensa brasileira Não tinha você como favorito Os próprios colegas também Não tinham você como favorito Na época os principais judocas do Brasil Eram o Aurélio Miguel O Shigueto Yamazaki Exatamente Tinha outros nomes E você Você veio com uma surpresa Ganhou, inclusive, com um kimono Emprastado E com fome Você teve que perder peso A minha categoria era até 65 quilos E eu Tinha 1,78m Era muito duro baixar Para pesar os 65 quilos Então, nos dois últimos dias Antes da competição Eu tinha que treinar Transpirar, desidratar Comer pouco E eu me lembro que depois do último treino No dia anterior Na Vila Olímpica Eu tomei um banho E fui no refeitório Mas não podia comer nada Aquele monte de comida Eram vários restaurantes Eu olhei Não podia comer nada Mas olhei Tinha umas frutas assim Tinha dois pêssegos Aí peguei os dois pêssegos Saí do restaurante Fui para o quarto Comer E foi o que eu comi No dia anterior Aqueles dois pêssegos Você vê o esforço do cara O Fábio dava para competir Porque ele não come nada Ele dava para fazer Para perder peso Era com ele mesmo Não só no judô Você tem outras modalidades Como, por exemplo, a ginástica artística Qualquer outra modalidade O atleta tem que estar Com um percentual de gordura Muito baixo No corpo Porque qualquer aumento de peso Tem, além do judô Que tem que pesar Mas você tem Uma diferença de velocidade De explosão Tem que estar tudo ali Legal Rogério, a gente sabe o seguinte Que na Vila Olímpica Certo As pessoas estão lá Sem seus respectivamente Seus respectivos namorados Namoradas Maridos e esposas Quero saber o seguinte Ganhar uma medalha Te fez pegar mais gente Durante a Olimpíada Ou ficou a mesma coisa ali Ah, rapaz Lá na hora Concentrados E aqueles que vão Encerrando a sua participação A própria organização Faz questão De que eles saiam Rapidamente da Vila Olímpica Porque senão Aquilo lá Vira uma bagunça Porque chegou a rolar um boato Que você teve um caso Com a Edna Ansi Não foi nem na mesma Olimpíada Foi a Edna Ansi, meu amigo Aí seria o contrário Errou o nome Vamos fazer o seguinte Vamos levantar aqui Rogério, vem pra cá, por favor Quer que eu ponha o que? Não, não Acho que é bom Você dar uma esquerda nele aqui Seria maravilhoso O Fábio Ele é o Raul Gil Da nossa TV No Espírito Santo Segura aí, Fábio O microfone O Rogério Nós vamos receber agora Na realidade Quem trouxe essa criança Foi eu, não foi você Exato Eu era um fruto do quadro Meu filho é um talento Exatamente Só que vem direto Da minha terra De Picuí, na Paraíba Ele veio disputar O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Aqui no Espírito Santo E aproveitou pra dar uma passada Aqui no estúdio O moleque é campeão brasileiro De Jiu-Jitsu Com 10 anos de idade E eu queria chamar O Matheus Negreiros E o pai dele, o Júnior Vem cá, Matheus Olá, cara Beleza? Ó, e aí, Júnior Tudo certo? Pega o microfone aí, Fábio Por favor Tudo bem? Vira aqui, vira aqui Pela cabecinha A gente já sabe que é paraibana Aqui, ó Cabecinha do meu amigo De infância aqui E o filho Tudo bom? Tudo Você tá muito orgulhoso Em conhecer o medalhista olímpico, né? Tudo Agora você vai fazer o seguinte Você vai dar um golpe Aqui Pra Rogério Ser o jurado do seu golpe No Fábio Flores Por favor Fábio Flores Já que você é o Raul Gil Faça aquele golpe Que você fez no Tite No ensaio Vai tirar o tênis, é Porque aí Lutador de Jiu-Jitsu E Fábio tá tirando o sapato também, ó Vamos lá Misericórdia Ele quer derrubar o menino no chulé Qualquer coisa Qualquer coisa Aquele golpe que você fez no Tite lá Vai lá Dez anos de idade, cara Que bacana Agora faz o seguinte Faz no Tite Vem cá, Tite Ah, isso aí O Fábio é fraco demais Eu quero ver você fazer no Tite Que tem dois metros de altura Vai lá Vem de lá E faz no Tite aí Vai Pode ir mais pra lá É, vai lá no Tite Vamos lá Quero ver se você é fera aí Aí, cara Que bacana, né, Rogério É isso que a gente tem que ver, né, cara O bolinho já volta, dá licença O Toninho você pega depois Que ele fez uma pergunta muito imbecil aqui pro Rogério Aí você pega o Toninho depois Porque o Rogério tá sem kimono hoje, tá bom? Mas ele não respondeu, não É, Rogério A finalidade dos esportes é isso aqui, né Uma criança como essa Que pode ser um campeão ou não Sim Mas que vai se formar um homem de bem, né É verdade Tá fazendo atividade física Né Tá se dedicando a alguma atividade E logicamente que a gente espera Que ele seja um grande campeão Mas se não for Vai ter também um caminho de vida Extremamente diferenciado Agora com dez anos Já é campeão brasileiro na categoria dele Isso é Motiva as outras crianças também em casar Olha, motiva as outras crianças Pra que sigam o exemplo dele E ao mesmo tempo É um desafio pra ele mesmo, né Porque ser campeão brasileiro Com dez anos Obrigatoriamente Ele não tem obrigação De ser campeão aos onze anos Aos doze, aos treze Às vezes você tem uma queda de rendimento Que é normal E depois você volta a crescer Tem que ter essa paciência Essa tranquilidade A gente não vai ganhar a vida inteira, né Tá tendo um conselho aqui De um campeão olímpico Olha que orgulho Não é bacana? É bacana Legal, parabéns A gente fica muito feliz Em estar aqui e receber Rogério Sampaio Medalista olímpico A gente encerra o Bom de Papo de hoje Com Rogério Sampaio O Matheus O Fábio Flores com o braço quebrado O meu amigo Júnior CP e Grólios Muito obrigado pela audiência Amanhã a gente vai estar de volta aqui No Bom de Papo Ali aonde o sol se põe Eu vejo Ali aonde o sol se põe Eu vejo Eu vejo quase tudo por aqui Vejo, beija-flor e o bem-te-vi Vejo a sabiaia e a juriti Vejo o macaco e o jacaré Tem jaca madura lá no pé Eu rego bem as flores do jardim E o frutapão já deu fruto pra mim Pra mim, pra mim Olhando pra essa mata já pensei Uou, 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 uou A vida é boa e eu aqui sou o rei Uou, 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 uou E minha rainha eu já conquistei Juanes, Juanes